E fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Forza Horizon 3, mano Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mete aquele dedão no like maroto, mano E hoje a gente vai dar um rolê de que, mano? É de velozes, meu querido, é isso mesmo que você tá vendo, mano Aqui do lado, nós temos aqui, mano, um Skyline lindo e maravilhoso do nosso parceiro LSR Gamer O canal dele vai tá na descrição, manda um salve aí, Leandrão Salve, salve galera, é isso aí, Maicon, tô aqui com o R33 do Brian, do segundo filme R34, né, mais pesado do que com, mano, vocês vão ver aí o bichão cavucando o chão daqui a pouquinho O bagulho anda é de crucoça, meu irmão E do lado dele temos mais ou menos o carro mais ostentação do Forza Horizon 3 Pra quem não sabe, esse carro vale 11 reais, mano, é muito dinheiro, hein Com carro aqui no Forza, meu irmão, bagulho é ostentação, hein Temos aqui um Eclipse 95, meu querido, o primeiro carro do Brian nos Velozes e Furiosos Manda um salve aí, mutanteira Salve, Mike, salve, galera É isso aí, a gente tá de Eclipse hoje do primeiro filme do Brian Só vamos, tiozão, é nóis É isso aí, mano, o bagulho tá estourado E, mano, mais um do Brian aqui Temos o nosso parceiro Gali Mengs, mano O nosso parceiro lindo e maravilhoso O dele ainda tá com placa preta pra mostrar que o bagulho é louco, hein, meu irmão Ô, Gali, esse daí é do Brian também, meu querido? Cê é louco, tiozão, esse Toyota Supra aqui É aquele que o Brian tira o racha, aquele dojão aí seu aí, mano No primeiro filme, o bagulho é uma bomba, tiozão Só vamos, cê é louco O bagulho é uma bomba, tiozão E, galera, pra finalizar, temos aqui um de um careca, né Cês tão ligado que eu também sou careca Temos aqui um Charger RT69 com Super Charge O bicho tá andando mais do que notícia ruim, meu irmão Tá mais pesado que o André Marques depois da bariátrica, né É uma parada dessa aí E vamos que fico com tudo, rapaziada Não, não sei o que eu vou fazer ainda Mas confere aí, não se esqueça de deixar aquele like, maroto Tamo junto, pá Partiu o rolezão, então, rapaziada? Partiu o rolezão, mano, vamos que vamos Só vamos, tiozão, só vamos Vou puxar pra direita aqui, então, hein, mano Eu vou indo na frente, depois um vai trocando, outro vai trocando Vambora, ô, carreira Lembrando, mano, que esses aqui são um dos carros mais... Mais cabulosos, né, mano, dos velozes O bagulho é muito bom, mano Vamos que vamos Isso é louco, tiozão Isso é louco, tiozão É louco, tiozão É, é... Ô, louco, mano Ô, louco Corre isso aí, mano Já peruca aí, tá foda Eu não bati, não, cara Eu não bati, não Eu sei, pô Eu só desviei do carro ali, velho Ó, aqui nós estamos desfilando, viu, galera Esses carros aqui, nós não vamos sair correndo que nem os doidos, não É lógico, né Tem que dar esticadinha Mas coisa assim, básica, né, Maicon Galera, vou botar aqui na câmera de dentro Pra vocês verem como é que tá, mano Então já estrala o like aí Também vou colocar aqui na câmera de dentro O rolê é daquele modelo, né, não, mano Lógico que é Isso é doido, tiozão O bagulho é rolê embrasado demais Vamos dar uma puxadinha? Vai lá, é só esticar, velho Bora, estrala o oco do carro, tiozão Só vamos, hein Tô puxando aqui, hein Isso é louco Se o maculhão for não bater Bater já era Bateu, lascou Segura aí, tiozão Ah, segurei mesmo Segurei mesmo Isso é louco, tiozão Olha o Toretto passando, rasgando Toretão já passou daquele jeito O Supra ficou Foi daquele modelo, né, tiozão Não tem boi, não Quebra pra esquerda aqui Pra não tirar um rachão ali na reta Quer pra esquerda, né Pra esquerda? É, pra esquerda Tirar um rachão, velho E o Supra ficou Foi daquele modelo, hein, pai Não tem boi, não É louco Mas os NPC aqui desse jogo, cara É absurdo, cara Eles vão ver que você vai passar Eles param a sua gente Olha o outro aqui Dando seta aqui Ih, me fechando, cara dura Sem olhar retrovisor, sem nada Espera aí, gente Todo mundo para aí Pra nós fazer o corre É, mano Vamos limpar o parrancão Você é louco, tiozão Pode ser largada lançada, porra Para, para aí, para aí Para todo mundo aí, bonitinho Começar daqui, hein Nossa, é louco O Mike vai começar na terra Olha o tamanho da nave, meu querido Dá uma olhada nisso aqui Ali, ali, só vai sair empinando Vamos que vamos, hein Olha, no terceiro, na terceira buzinada, hein Uai Na terceira buzinada, o cara já arrancou antes de tocar, uai Ô, louco, hein Bagulho é uma bomba, tiozão Caralho, esse eclipse aqui, ó Gente grande, hein Tá louco, tiozão Esse eclipse aí tá uma bomba Eu não quero nem saber, mano O toletão aqui vai pegar o seu estudo Fica vendo Galera, nós vamos fazer uma ainda Tá ligado Em terceira pessoa e a outra voltando Meu carro tá cortando 350, mano Meu Deus Caralho, esse eclipse aí é virado no inimigo 350, filhão Filhão, dependei a gangue inteira do Toretto, tiozão O bagulho aqui é... Toretto não, mano É vinho Microsoft, tá ligado? Esse é o bagulho, mano Vamos que vamos Tira o pé, hein, montagem Pra não deixar os caras chegarem lá Você é louco, tô 350 e... Olha o toletão, olha o toletão vindo lá atrás Galera, e já estrala o like aí daquele modelo, hein, mano Vamos botar uns 800 likes aí Que eu tô ligado que vocês é monstro, hein Só vai Olha, rapaziada Já explode o like daquele jeito Mais pesado que o André Marques antes da bariátrica Vamos que vamos Você tá difícil pra mim, meu Tati Ó, bateram, ó Os caras deram um nitro aqui, velho É isso, meu Tati Você viu, garoto? Os caras deram... Olha o Microsoft Cara bem brazado Vai com o Toretto aí, tá embrazando, tá, Tiozão? Fica vendo o bagulho Esse é o quarteto mais bonito da história Vou até engatar um ponto morto aqui, mano Olha, não tem ponto morto o carro Só... só... só viajando com a nave, ó Basou uma bomba, Tiozão Já ficou ruim O Toretto chapou ali Não, Tiozão O bagulho bateu pra te parar, tá? Vamos voltar Aí deu certo, não, mano Vai do sua pia, mano Galera, foi mal aí Mano, tem o melhor, tá ligado? Mas é a vida, fazer o quê? Agora vamos na câmera interna, hein, rapaziada? Vamos só de câmera interna agora Como diz o Galhe, né? Um dia... um dia a gente bate numa pedra Um dia a gente bate numa árvore Um dia a gente bate no... É isso aí, velho Agora é dentro? Câmera de dentro? É o barulho da bomba Vamos que vá, mano Vamos ir na de dentro Vamos que vá, hein? Bora Um... dois... três... O meu carro não saiu Ah... Ai, velho Olha como é que aquele eclipse tá bugado, mano Eclipse, skyline ali... Vamos buscar, vamos buscar Vamos buscar esse eclipse aí Esse eclipse tá bagunçado demais, velho É bug, velho Cê é louco, tiozão Vamos então, LSR Vamos, tiozão Ó, meu carro saiu de banda Eu vou buscar, hein, mano Eu vou buscar, hein Fica vendo Ó, meu carro saiu de banda aqui Bem na hora, velho Só que eu consegui recuperar ele Quase que eu bati O bagulho aqui é insano, tiozão Será que ele consegue buscar Pelo menos o Toretto, gente? Cê é louco, tiozão Tá cortando já Ixi, fica longa vez Microsoft Toretto aqui O pau quebra, meu irmão Tem boi, não Ó, mano Os caras deixaram Ainda o carro pra mim, velho Ó, que sacanagem Ó, os caras usou Foi de má fé no racha, viu, meu irmão Rapaz, tá pressionando o negócio aqui Os caras usou foi de má fé no racha, viu, mano Esse eclipse tá com aqueles dois botijão de nós aí Que nem no filme Aí é sacanagem, tiozão Aí foi sacanagem Aí foi sacanagem, tal, tiozão Aí não rodou, aí foi pai Cê é louco, tiozão O bagulho tá bom Teve um enviado do inimigo ali que bateu, né Eu quase bati, mas não bati, não Vai até o final e quebra a esquerda Pegada pra Bairon Olha lá, galera Nós pegamos o Supreiro, ó Ó Ah, eu tirei o pé, tiozão Só segurar aqui Vai lá então Cê era o bagulho, meu querido Finge que é piscina e cai dentro, tio Olha lá, ó Olha o eclipse também Nós passando eclipse zero Porque o bagulho é frenético, meu irmão O bagulho é É kamikaze, tiozão Baguei aqui Botei o nitro no eclipse, tá ligado? O bagulho é uma bomba, tiozão O bagulho é que é kamikaze, tiozão Aqui é 69, meu irmão Aqui não tem módulo de velocidade, não Limite de velocidade Aqui o bagulho é uma bomba, tiozão Tá ligado? O meu tem, velho O meu tá caro Só o doidinho querendo ostentar ali de Lamborghini Fala com ele, mano Que aqui não é um pedaço dele, não Aqui a quebrada é veloz e furiosa, meu irmão Cê é louco, tiozão Galera, já sentou o dedo do Mike aí? Vamos fazer aquele rolê top, hein, tio? Já explode o like, hein, rapaziada Que o bagulho é louco, hein, tiozão? Bora cair pra aquelas curvas lá da floresta Pra ver de qual é? Vamos, mano Só acelerar aí Mais pesado que o mamute na cadeira do Joshua Vamos manter a média aí Uma média de 300 km por hora aí Pode acelerar Meu Deus, o cara é louco mesmo, tiozão Cês tão ligado Cês tão ligado que aqui é tipo um Golias Inverso, né, tiozão? Então Te vira nos 30, pai Que que esse cara aqui, velho? Que esse cara aqui Esse aí é o enviado do inimigo, meu querido Você não tá entendendo Ó ele aqui Aí, ó Esse aí é o enviado, meu querido É o enviado De falar que cê não vai gravar agora, tiozão E que se ferre, tá ligado? Mas vambora, mano Vambora Tá louco O cara quer andar com nós O cara quer andar O cara tá de boa, pelo menos O cara tá no rolê O cara me expulsou da pista, tiozão Cê é louco? Mano, o carro dele deve tá aqui com um F99 O cara mandou O cara mandou um árabe ali De BM do meu lado ali, tiozão Cê é louco, ó Eu tô até mantendo uma distância segura Tá ligado? Porque, né Cê é louco Os caras tão mandando um drifão árabe aqui, tio Eu tô vendo o meu retrovisor aqui Só a Lambo Ixi, a Lambo comeu um capim ali Jogou um Farm de Simulator 2017 Da Q-Modelo, mano Quem jogou o Farm fui eu, velho Tô vendo um Supra aqui É Supra ou é BM laranja que eu tô vendo Eita, meu irmão O cara bateu foi na minha traseira, tio Segura um pouquinho aí Porque o negócio aqui foi feio, viu? Embrasou ali Embrasou na arte, né, galera? Eu entendo O Galho precisa de um tempo, né, mano? Pra vida Tá pensando se todo mundo, nós aqui Todo mundo que gravava Forza Nós fizesse uma Copa gigantesca Nossa, seria da hora demais, mano Seria louco, hein, mano Seria um fluke, imagina Todo mundo que joga Forza brasileira Aqui numa Copinha com nós Ué, ia ser muito louco Mas quem sabe, né, mano? A gente faz igual a galera faz com o Fifa aí, né, mano? A galera toda Que joga Fifa Participar É da hora, mano Você já viu esse campeonato de Fifa 17 aí Que os caras... Meu carro tá ruim de controle Não tô conseguindo controlar ele direito Ô, gente Eles tão muito embrasados Eles sumiram na minha frente Ih, mano Eu tô mó tento, mano Eu tô aqui andando de duzentão Ó lá, mutanteiro até passou O Fifa Também vão andar do mesmo jeito O cara joga Forza e nem chama mais o amigo Ó a madrugueira aí Eita, mano Ixi, rolou um acidente cabuloso aqui comigo, mano Rolou um acidente louco aqui comigo agora Gente, Samu, Samu A polícia federal A o... Ixi, mano Você tá doido, mano Se eu tiver vivo aqui ainda Eu vou falar com você, mano O bagulho ficou louco, hein Nossa senhora Eu bati daqui Eu odeio, tiozão Eu bati de capotada O Black O Carpato lá de trás Você não tá entendendo Você é louco, tiozão O bagulho é uma bomba Lembra que esse Paranau é invertido? Foi mesmo daquele jeito ali, filho Ó os caras no engarrafamento Eita, mano Peguei um skyline aqui Foi de jeito, hein, tiozão Esse daqui foi o conto do Vigari, hein Nossa senhora Os caras pararam no meio da pista ali, ó Bora Ó, mano Vamos que vai, hein Dojeira é abusada, hein Agora eu puxo, hein Dojeira aqui, você tem que ter respeito Desci embrasado aqui, hein Quem quer o skyline é o Leandrão, né Dá uns duzentinhos aí Vai uns duzentinhos aí Só pra ficar um... Firmeza, firmeza Vou esperar vocês Ó, mano Será que tem a corrida reversa, mano Do Golias? Pode tomar muxo, hein Deve ter Deve ter alguma coisa do gênero Eu acho que tem essa quebrada, né Vamos descer pra Bahia lá? Partiu todo mundo? Pra Bahia? Pra onde? Bahia, mano Eu não quero ficar aqui em Minas mesmo Banda lá na Rio de Janeiro Bora pro Rio, velho Aqui, ó Cola aqui, cola aqui, ó Dá pra ir por aqui também? É, tudo a mesma fita, né Tudo o mesmo corre Vocês estão querendo ir lá na praia? É, não Aqui embaixo, aqui, ó No porto Salvador, Porto Seguro Lá, Terra do Carnaval Bagulho todo Ah, galera Um salve aí, viu Tá quebrada, né Um salve aí pra galera Da Bahia aí, mano Que tá assistindo nós aí, beleza Tamo junto, rapaziada É nós que vou, bruxão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau